Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 melhores cartões de crédito para acumular milha no Brasil. Então, em décimo lugar, o caixa visa em fim de renda mínima 15 mil reais, limite mínimo 15 mil reais, tá certo? Pontuação 2.1 por dólar gasto, programa de fidelidade caixa mais vantagens, tempo dos pontos, 3 anos no caixa mais vantagens, tem que transferir ele para os programas parceiros, ou resgatar produtos no caixa mais. Sala VIP, você se cadastra no Long Decay, você terá acesso a sala VIP em mais de 700 salas VIP no mundo inteiro, inclusive no Brasil, utilizando seu Visa Infinity com parceria do Long Decay. Adicional, tem 50% de desconto na anuidade do cartão Visa Infinity. Anuidade do titular, 890, atualizado agora em outubro de 2017, para 890 anuidade do Visa Infinity da caixa. Você adquirindo esse cartão, você ganha 4 mil pontos extra no programa no caixa mais vantagens, tá bom? Mastercard Black da caixa, então a caixa aí galgou dois cartões aí em sequência, né? Em nono lugar, o Mastercard Black da caixa, pontuação 2.1 por dólar gasto, anuidade do titular, 890, anuidade do dependente, do adicional, 50% de desconto no primeiro ano, tá certo? Pontuação 2.1 por dólar gasto, renda mínima 15 mil reais para o Mastercard Black, limite mínimo 15 mil implantado nesse cartão também. Programa de fidelidade, caixa mais vantagens, 3 anos prazo dos pontos no programa da caixa. Salavip, Salavip Mastercard Black em Guarulhos e também o Salavip com o programa Longe Kay. Então você se cadastra no Longe Kay, 700 Salavip no mundo, além de ter acesso a Salavip gratuita em Guarulhos, tá certo? É um cartão internacional e também você pode transferir para os mesmos programas que eu falei do Visa Infinity da caixa, tá ok? Oitavo lugar, Elu Nankin, do Banco do Brasil Estilo, tá certo? 2.2 por dólar gasto. Programa de fidelidade, BB Livelo, 4 anos o tempo dos pontos no programa. O Elu Nankin tem a Salavip junto com a Divantas em Congonhas, então você tem acesso a uma Salavip de Congonhas com o Elu Nankin gratuito, tá? Para quem tem o Elu Nankin e os dependentes também. Então se você tiver dois cartões dependentes mais o titular, vocês três entram de graça na Salavip do Advantasy com parceria da Elu. Além de você também se cadastrar no programa Longe Kay, para ter acesso a mais de 700 Salavip no mundo inteiro. 50% de desconto na unidade do Adicional. Programa para transferir os pontos parceiros. Sétimo lugar, Elu Nankin Bradesco Prime. Elu Nankin Bradesco Prime. Pontuação, 2.2 por dólar gasto. Renda mínima, para ter o cartão, 20 mil reais. Anuidade do cartão, 850 reais. O Nankin pode ser solicitado para correntista e não correntista. Correntista do Bradesco, seja qual for a modalidade ou por convite de terceirizados do Bradesco, que aí eles colocam aí no mercado para convidar as pessoas que têm alta renda, tá bom? Programa de fidelidade, Livelo e 2 anos o prazo dos pontos do Elu Nankin. Elas Vips. Todas as Salavip do Bradesco, em parceria com a América Express, o Elu Nankin também entra. Aí tem em Guarulhos, tem em Congonha, tem em Santo Dumont, né? Tem também a Advantage, em parceria com a Elu em Congonha, que eu já falei aqui do Elu Nankin do Banco do Brasil. É o mesmo caso do Bradesco, pode entrar de graça, tá certo? E também, cadastrando o programa Longikei, acesso aí em mais de 700 Salavip no mundo inteiro, pois é um cartão internacional com a bandeira Discovery. Adicional, grátis, tá ok? É grátis o adicional do Bradesco. E você pode transferir os pontos do seu Elu Nankin do Bradesco da mesma forma que o do Banco do Brasil, o Elu Nankin, para os parceiros iguais. Tá certo? Sexto lugar, Mastercard Black Porto Seguro. É, o Porto Seguro apareceu aí também. Em sexto lugar, renda mínima, R$30.000,00 ou investimento de R$500.000,00. Comprovação de renda pode ser através de extrato, imposto de renda ou faturas de cartões de crédito. Tá certo? Você pode solicitar pelo corretor ou pela central da Porto Seguro ou por e-mail. Tá bom? Contuação do Mastercard Black da Porto, 2 pontos por dólar gasto. Compras acima de R$6.001,00, R$2.2,00 por dólar gasto. Anuidade, ela é R$984,00, porém ela pode sair de graça, mediante as compras que você vai fazendo. Ok? Tempo dos pontos na Porto Seguro, 2 anos. Sala VIP de Guarulhos, que é gratuita pela Mastercard Black. E o programa Long Decay, porque a Porto Seguro tirou o Priority Pass do Mastercard Black dela. Adicional, grátis. Tá certo? Se você gastar por mês acima de R$15.000,00, a anuidade sai de graça. Ou, se você tiver investimento de R$500.000,00, a anuidade também sai de graça. Você pode turbinar os pontos do programa da Porto. Então, se você atingir na fatura 2,2 e você turbinar ele, você vai para 4,4. 4,4% no valor da fatura. E você pode transferir os pontos para os programas parceiros. Quinto lugar, Mastercard Black do Cicobi. Pontuação, 2,2 por dólar gasto. Anuidade, R$650,00. Renda mínima, R$30.000,00, depende de cooperativa por cooperativa. Algumas nem sabem que existe o Cicobi do Mastercard Black, nem o Merit. Então, algumas não conhecem que existe nenhum Merit e também não sabem que existe o Mastercard Black. Então, vai muito de cooperativa para cooperativa. Programa de fidelidade, Cicobi e prêmios, 2 anos o prazo para os pontos não expirar no programa Cicobi. Então, programa Cicobi e prêmios, o prazo, 2 anos. Sala VIP de Guarulhos e também o Longe Case cadastrando, tá certo? Anuidade do primeiro ano para adicionar os 50% também. Programa de fidelidade para transferências, Mayos, Tudo Azul. ou em múltiplos, tá ok? Em quarto lugar, América Express, The Platinum Car. O Amex é emitido pelo Bradesco, você pode solicitar ele pelo varejo, pelo exclusivo ou pelo Prime, tá certo? Anuidade do cartão no primeiro ano, R$720,00. E no segundo ano, R$1.200,00. Pontuação do cartão, 2,2 por dólar gasto. Renda mínima, R$20.000,00. Ou por convite. Programa de fidelidade, Heroids, transferindo para o Livelo, tá certo? Os pontos nunca expiram. Então, o bom desse programa aí, que agora mesmo indo para o Livelo, não vai expirar os pontos do cartão The Platinum Car. Salas VIPs. No Brasil, todas as salas VIPs do Bradesco Lounge, né? E suas parceiras. E também, deixando aqui no link para vocês, o link da Salas VIPs da Amex no Brasil e no mundo inteiro. Em terceiro lugar, Visa Infinity, Porto Seguro. Dobradinha também nos 10 mais aí. Visa Infinity, Porto Seguro. Pontos, 2 pontos por dólar gasto. Acima de R$6.001,00, você ganha R$2.2,00, igual o Master Car Black da Porto. Anuidade, R$984,00. Renda mínima, R$30.000,00 ou R$500.000,00 de investimento. Programa de fidelidade, Clube da Porto, durabilidade dos pontos, 2 anos. O Visa Infinity da Porto vem com o Priority Pass. E você tem acesso a mais de 700 salários do mundo inteiro. E você também pode cadastrar o Visa Infinity no programa Long Decay. O adicional também é grátis. Gastando acima de R$15.000,00, a anuidade é zero. E R$500.000,00 de investimento, também zero. Em segundo lugar, Santander Unlimited, Visa Infinity. Pontuação, 2.2 por dólar gasto. Anuidade, R$897,00. Renda mínima, R$45.000,00. Programa de fidelidade do Unlimited, do Select, o Esfera. Muito bom programa também. Se você adquirir o Unlimited Visa Infinity, você ganha de presente o Priority Pass. Então, muito bom também. Além de você não poder se cadastrar no programa Long Decay. Então, Priority Pass e Long Decay. Cartão adicional grátis. Gastando R$50.000,00 por mês, anuidade grátis também. Tá certo? Então, quem tem esse cartão aí é para gastar mesmo, né? Em primeiro lugar, Santander Mastercard Black Unlimited. Pontuação, 2.2 por dólar gasto. Anuidade, R$897,00. Mínima, R$45.000,00 por movimentação ou por comprovação no Santander. Programa de fidelidade, Esfera. Você tem o programa de fidelidade Long Decay e o cartão Priority Pass. Ele vem para você junto com o seu cartão Unlimited. Mastercard Black, além da sala VIP de Guarulhos de graça também. Então, sala VIP de Guarulhos, Priority Pass e o Long Decay. Cartão adicional é grátis também. Você gastando R$50.000,00 por mês, também não paga anuidade do cartão. Então, quem tem esse cartão também é porque tem bastante dinheiro. Então, baseado a isso, eu trouxe ele em primeiro lugar. E também pela sala VIP de Guarulhos, que também tem e o Visa 20 não tem. Então, um pouquinho de diferença, eu vi o Mastercard Black e os benefícios que tem internacional do Mastercard Black, comparado com o Visa Infinity. E agora, fechando o vídeo, dá uma olhadinha como ficou a posição, no geral, dos 10 cartões mais do Brasil. Então, este foi o vídeo de hoje, referente, os 10 mais cartões do Brasil. Vamos mandar uns abraços, então? Pessoal, quero mandar um abraço para o Richard Paiva. Richard Paiva, do Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu amigo. Estava aguardando esse abraço, eu estou te mandando aí. Richard Paiva, do Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu irmão. O André de Campinas, que está ligadão aqui no canal, inclusive pediu esse vídeo aqui. Estou ligando para você, inclusive, hein, André? O Cristiano, para o Marcos, para o Jônatas, que é aí do Rio de Janeiro, ligadinho aqui no canal. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. O Arthur, de Porto Alegre, também ligado, pedindo esse vídeo aqui. Apareceu para você aí, Arthur, também o vídeo. E para todos vocês do canal, que estavam aguardando esse vídeo, os 10 mais cartões de crédito para acumular milhas no Brasil. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!